Música O Clube Recreativo de São Manuel inaugurou mais uma quadra de tênis em sua sede de campo. Os associados do Clube Recreativo de São Manuel tem agora uma nova benfeitoria em sua sede de campo. Neste último mês, a diretoria do clube entregou três novas quadras de tênis, uma de vôlei de areia, um bar de apoio e vestiários, que completam assim mais uma etapa da estruturação do clube de campo, além de criar uma nova opção de lazer aos associados. Na oportunidade da inauguração, os presentes puderam assistir uma exibição dos tenistas Alexandre Simone, campeão brasileiro até 18 anos, e uma das maiores esperanças do tênis brasileiro em competições internacionais como a Copa Davis, e Alexandre, tenista que esteve colocado entre os 100 melhores do mundo no ranking da ATP. Homenagens prestadas, todos os presentes puderam sabolear uma deliciosa chopada oferecida pela administração do Clube Recreativo. O Wilson José Bocardo Jr. é presidente do Clube Recreativo São Manuel e um dos responsáveis pela realização dessas três quadras de tênis e também da quadra de vôlei de areia, do bar de apoio e dos vestiários. Wilson, além de uma nova opção para os associados do Clube Recreativo São Manuel, é também um ponto de apoio para o esporte são-manoelense? É, sem dúvida, é mais um incentivo para o esporte, essa vez na categoria de tênis, e que o Clube Recreativo agora nós vamos se empenhar bastante, com o professor também, e para movimentar e dar mais um apoio ao esporte de São Manuel. O clube também pretende se filiar à federação para que aqui também realize torneios e eventos esportivos importantes. E isso, a qualidade das quadras inauguradas hoje, segundo conversávamos com os tenistas presentes, são de boa qualidade e traduzem a realidade do tênis atual. Essa é uma preocupação do clube também? Ah, sim. O clube, na formação do módulo das quadras de tênis, o clube procurou se informar, procurou se aprimorar, no sentido de que realizasse três quadras de tênis, que é o que a federação exige também, são três quadras para que haja uma competição oficial, e do piso que hoje em dia, vamos dizer, o Lisonda, que é o piso asfáltico, que hoje em dia é o piso que mais se enquadra no esporte do tênis. Além das quadras de tênis, também foram inaugurados um bar de apoio, os vestiares e a quadra de areia. É, isso, a quadra de vôlei de areia é mais uma opção, que é um esporte que está em evidência no Brasil, com a conquista de medalhas pelas campeãs brasileiras, e o bar de apoio, fazer tipo colocar uma mesinha, umas mesas, alguma coisa, para que quem venha participar do tênis, e que venha, seus familiares, parentes, tudo, tenha um lugar para se acomodar e assistir às partidas de tênis. E o Clube Recreativo programa mais inaugurações ou novidades aqui para a cidade de campo? É, nós temos um cronograma a seguir, um projeto, né, que vamos dar sequência, né, dentro do possível, e a próxima etapa será a realização da sauna. Muito obrigado, Tânio. Obrigado a vocês e agradeço a presença.